Já que você falava da importância Não apenas dessas manifestações culturais Mas como isso mobilizava As pessoas E mobilizar, continuando até hoje Do ponto de vista Da sua identidade Da defesa dos valores ancestrais Porque a cultura popular Ela é isso, né Essa nossa ligação Com o modo de vida Como os nossos ancestrais Viviam de uma certa forma Tipo, quando você escuta uma música Do samba de coco, do samba de parede Do São Gonçalo Muitas vezes é o que eles viviam ali, sabe O que eles falam No Lamba e Sujo tem um trecho que fala assim Samba negro, branco não vem cá Se ele vier, pau a de levar Aí você fica Ai, mas o que isso significa? Não é o samba negro? Porque justamente O Lamba e Sujo Ele retrata isso A fuga Dos nossos ancestrais Que foram escravizados Não nasceram escravos Eu não posso falar isso Eles saíram Eles foram trazidos Do seu lugar Do seu ambiente natural Lá da África E foram escravizados Aqui no Brasil Então, quando eles fugiam Dessas alas E conseguiam subir lá Para o quilombo Se afugentar lá No quilombo Tinha um pai Tinha uma mãe Que era mãe de todos Porque eles foram Separados de sua família Aqueles negros Eles foram separados De suas famílias Eles não tinham como Então, a família Eram os amigos E as pessoas Que eles encontravam no quilombo Então, a mãe Que muitos deles falam Que era mãe Cisana Que é uma representatividade De Nadam Eles falavam assim Que ela dizia Calma Pode ficar tranquila Porque eles ficavam com medo Não, eles estão vindo Atrás de mim Eles vão me pegar Vão me levar Para ser exalada de novo Ela falou Pode ficar tranquila Porque branco Aqui no meio Se ele vier Pode levar Porque a gente está No nosso território Está entendendo? Então, começa assim Essa música Que veio da época Lá do colonial E vem até hoje Então, como que eu Já que Hoje Com os meus 30 anos Iria saber disso Coisas que aconteceram Há mais de 100 anos atrás? Porque foi passado Passado De pai para filho E hoje a gente canta Samba, né? O branco Brincar Se ele vier Palá te levar Então é isso Entendeu? Então, acho que Há importância De tudo isso E De a gente A gente ter esse encontro Esse contato Com a nossa ancestralidade E não só Não estou falando Só da parte Dos negros Que foram escravizados Até o que antes Tem uma música Do São Gonçalo Que diz assim Adeus parente Que eu vou me embora Pra terra de Congo Vou ver Angola Pra terra de Congo Vou ver Angola Então Vocês já começam a perceber De onde foi que Que eles vieram Entendeu? Então tudo isso É uma importância É uma conexão Eu falo que A cultura popular É uma conexão Da gente Com a nossa ancestralidade Africana Sabe? Com a nossa ancestralidade Africana E indígena também Porque conta também A história Daqui Do Brasil Então isso é Extremamente importante De ser mantido Viu? Jacque A sua fala Revela um bom domínio Do ponto de vista intelectual Você tem uma formação Acadêmica? Sim Eu sou doutora Sou bióloga Não é da parte de humanas Mas eu sempre me interessei muito Eu sou bióloga Sou mestre E doutora Em biotecnologia Mas Eu também Sou pesquisadora Bicotropular Eu não trabalho Com essa pesquisa De forma acadêmica É simplesmente por Pesquisar Pra música Pra vida artística mesmo E por eu gostar disso Então Desde Muito antes De entrar na faculdade Eu já lia Artigos E textos Que falavam Da cultura popular De Sergipe Que era o que me interessava mais E de cultura popular brasileira De uma forma geral Principalmente As afro-brasileiras Então Acho que Meio que denuncia um pouco É uma curiosidade Nossa Qual foi Quais foram os temas Da sua Dissertação de mestrado E da sua Tese de doutorado Olha Não tem nada a ver Com a vida artística Minha área Como eu falei Biológicas É outra Questão O meu Tema da minha Dissertação de mestrado Eu já trabalhava Com fungos Então eu trabalhava Com enzimas De fungos Que eram Chulanases E celulases Então nada a ver E do meu doutorado Eu trabalhava Com células De câncer Células De leucemia Então eu trabalhei Com castanha De caju E como elas agiam Para inibir O crescimento Ou até matar Essas células De leucemia Então assim Não tem nada a ver Mas eu sempre Levei a vida Assim Acadêmica Junto com a minha Vida artística Todo mundo perguntava Ai mas que loucura Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Mas eu não sei explicar Aconteceu E agora que eu terminei O doutorado Eu estou me dedicando Essa vida artística E tenho um sonho De trabalhar Com a etnobiologia E misturar Todo esse meu conhecimento Acadêmico Com esse meu conhecimento De vivência Cultural Mas quando você fala De leucemia E nós estamos trabalhando Com a questão racial Vamos lembrar logo Da leucemia Falsiforme Que é um tipo De doença Que atinge Mais A população negra Então existe Uma ligação E uma ligação Entre a cultura Inclusive foi feito Um estudo Uma vez eu estava lendo Sobre isso Um estudo justamente Sobre Alguns casos De leucemia Do lado Do quilombo Da moçuca E essa relação Então Já é um Já é um caminho Que você está Me dando Eu não tinha pensado Mas já é um caminho Para o meu próximo Trabalho Acabando E como é que você Começou a compor Então No processo De composição Ele é assim Desde Eu vou dizer Criança mesmo Eu já fazia Uma mistura De embolada Minha família Minha família chamava De repente Repente Porque é repentista A gente já fazia Umas misturas Mas eram Frases De coisas do cotidiano Mesmo Em casa Com a mãe Então O meu processo De composição Começou aí Muitas das vezes As músicas Elas já vinham prontas Na minha cabeça Assim A melodia E a letra Eu só pegava um papel E começava a anotar Só que Quando eu fui crescendo Eu comecei a perceber Que não era que a música Vinha do nada Na minha cabeça É porque eu realmente Tinha passado Por algo Vivenciado alguma coisa E aquilo me marcava E aquilo Ficava no meu subconsciente E aí Aquilo se transformava Em música Do nada Eu vinha e fazia Uma melodia Para aquilo Foi assim Que eu comecei Com o tempo Eu comecei A aprimorar isso E quando eu quero Falar sobre alguma questão Algum assunto Que me marcou Porque eu acho Que está na atualidade Que deve ser falado Aí eu começo A escrever E a melodia Eu coloco depois Em cima Ou às vezes Os dois juntos É uma coisa assim Que a gente me explicava Eu não sei explicar Mas ela vem E aí Sai Eu só anoto Para não esquecer É inspiração Mas você se lembra Da primeira música? Dá uma palhinha Para a gente Ih, gente Minha primeira música Minha primeira composição É Não vou me lembrar Que a primeira composição Que eu fiz mesmo Eu vou falar da Rosa Que foi uma música Que eu comecei Eu lancei essa música Em 2018 Mas eu já tinha Feito essa composição Há muito tempo atrás E estava só no caderninho Que é uma música Que fala sobre Sobre minha mãe Sobre minha mãe Minha avó E aí eu estava No ônibus Pegava a condução Saindo da faculdade Indo para Para a casa Morava na periferia E aí eu Escutei Escutei não Eu comecei a Pensar na minha mãe Assim O nome dela é Rosângela Todo mundo conhece Como Rosa E aí eu comecei A Rosa Acorda cedo Todo dia Vai trabalhar Para florescer Do seu jardim Aí comecei Porque minha mãe Era isso Ela realmente Trabalhava Para sustentar As três filhas E Ela acordava Super cedo E eu pensava Nossa Minha mãe Rosa Rosângela Ela é uma rosa Eu quis começar A fazer uma Metáfora De minha mãe Ser uma flor E ela E falar Desse trabalho Dela Então eu comecei A Rosa Acorda cedo Todo dia Vai trabalhar Para florescer Do seu jardim A Rosa Assim que me Traz alegria Sua pele É macia E o seu cheiro Assim Aí eu comecei A acompanhar A Rosa Usa todos Seus espinhos Quando minha mãe Ficava com raiva Para tentar Me livrar Do que é ruim A Rosa Me colocava Nos braços Com cantigas Na aula Me fazia dormir Então foi assim Eu comecei Gente Tu vai virar Uma música Vou anotar agora E assim No ônibus É com medo De pegar o celular Para gravar Porque eu tinha Que gravar a melodia Então eu esquecia Depois Porque é assim Vem na hora Se você não escrever Perde Perde Entendeu Eu sou assim A todo momento Vem Se eu não tiver Pronta para escrever Ou gravar um áudio Eu perco a música Eu perdi várias Mas tem outras várias Aí também Anotadas Então é mais ou menos assim Agora Você mistura Com equilíbrio A música tradicional Com a eletrônica O drum and bass O dance hall Como é que você consegue Fazer esse mix Então Eu sempre Tudo começou assim Eu sempre fui apaixonada Por música eletrônica No sentido mesmo Não a música eletrônica Do pop Do Da rave Não é esse tipo de música eletrônica É justamente O drum and bass O dance hall Essas Essas músicas também Que Eram tocadas Com as Com o sound de sistes Jamaicanos Sabe Eu sempre fui muito Sempre gostei muito Desse lado E aí eu fiquei pensando Gente Música eletrônica Ela tem aquela batida Marcana E isso Poderia se misturar Com a batida Do samba de corpo No samba de pareia Que também é uma batida Marcante E assim Os ritmos Os ritos Das culturas populares Eles se parecem Claro que são diferentes Mas assim Eles tem uma Eles tem algo Entre si Que se parece Aí eu fiz Então Se a gente misturasse Esses ritos Da cultura popular Diferentes deles Misturasse Como por exemplo O lambe sujo E o O O samba de corpo E essa batida Se tornar Também junto Com a eletrônica Aí quem me ajudou Nisso Obviamente Eu não posso Não tem como Não falar dele É o meu produtor musical O Selecta Ele tem um grupo Do Sound System Chamado Radiola Jamaicana Que foi a Radiola Jamaicana Que ele criou E ele justamente Tinha toda essa pegada Do eletrônico Com O Sound System E aí a gente Quando eu fiz Uma residência Artística E conheci O Selecta E a vida mudou Porque eu sempre Quis misturar Mas eu não tinha Essa parte técnica De como fazer isso E aí ele Veio E me ajudou Então ele É quem constrói As bases Eletrônicas Que é o Selecta E eu Faço as relações Aí eu digo Olha eu quero misturar Essa parte aqui Do samba de pareia Essa marcação Dos tamancos Com Nesse hall O que você acha Que dá pra gente fazer Nesse hall Aí ele fala assim Ai Peraí Calma Aí ele vai lá Pesquisa Porque ele também Teve vivências Com o samba de coco O corpo Ele toca Samba de coco Ele toca maracapu Tudo isso Então ele Tem essa vivência também Ele já Que dá sim Pra gente juntar Vamos fazer aqui um teste E aí a gente Começa a misturar E sai Funciona Então é isso É uma mistura mesmo Uma colagem De ritmo Só que o que acontece Ele cria As bases Ele vai lá Vai fazendo Ele grava Primeiro No O instrumento E depois ele passa Esse instrumento Pra o eletrônico Ele já vem Com os outros conceitos Eletrônicos Que ele tem Mistura tudo E foi assim Que a gente Quis trabalhar Com o afrofuturismo Porque se o afrofuturismo É esse movimento De você trazer O ancestral Junto com o tecnológico O atual E projetar Futuros negros Então A cultura popular É totalmente ancestral Fala das nossas raízes negras E a gente vai misturar Com o eletrônico Que são as novas tecnologias E aí você misturando isso Você vai trazer Pra atualidade Algo Que fala das suas raízes Então Está aí O afrofuturismo Juntando cultura popular Então Isso Já tinha sido pensado Lá Pelo Nação Zubi Com O tipo Science Mas não tinha ficado Tão explícito Como as pessoas Estão falando De afrofuturismo Agora Então é isso Gente Eu misturo Eu estou fazendo Algo totalmente inovador Com a cultura popular Sergipana Misturando Essas músicas Com o eletrônico E trazendo Esse afrofuturismo A tona Com isso você faz Uma ponte Entre as gerações Traz a cultura Tradicional E ajuda Que os jovens Possam entendê-la Compreendê-la Assimilá-la E reproduzi-la Já que Muito obrigado Pela sua participação Muito rica Poderíamos ficar falando Aqui durante horas E com certeza Você tem conteúdo Para isso Então agradecemos A sua participação Do nosso programa E esperamos Poder ter a oportunidade De conversar com você Outras vezes Muito obrigada Tchau gente Muito bom Estar aqui com vocês Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto